Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma live hoje nessa quarta-feira, um dia maravilhoso que a gente teve hoje, de sol, de novas expectativas, mas também tivemos aí tristes notícias, perdas, enfim, eu espero que você chegue aí hoje com a gente na live, a live hoje é para a gente bater um papo com uma pessoa super autoastral que já entrou aqui com a gente, a Elke Fogagnoli, e a ideia é que a gente tire um pouquinho esse peso do Covid aí que a gente está falando diariamente sobre mortes, sobre perdas, que tem trazido aí tanta tristeza para tantas pessoas, inclusive está todo mundo já um pouco pesado, eu tenho escutado muitas pessoas comentando comigo essa semana que está pesado, está puxado, então o programa de hoje a gente vai tentar falar menos desse assunto, é impossível não falar, mas vamos tentar falar menos desse assunto para ver se a gente realmente faz aqui um assunto mais leve, tá bom? Lembrando você que a nossa live reprisa todos os dias na TVcom, canal 11 da NET, 8 da Vivo, às 22 horas, também está disponível no nosso canal do YouTube, Na Palma da Mão com Fernanda Vanucci, no Facebook também, no meu Facebook pessoal, Fernanda Vanucci vai estar lá, e agora a gente está já também no IGTV, do Na Palma da Mão, a gente lançou, saiu do forno hoje, o nosso primeiro minuto da beleza com a doutora Carol Nora, hoje ela está falando sobre melasma, uma vez por semana a gente vai ter um IGTV ali, falando de um tema sobre beleza, sobre cuidados com a pele, com a mão, com as unhas, enfim, esse mês é um mês de cuidado com câncer de pele, então a doutora Carol Nora vai trazer para a gente também toda semana uma dica aí bacana e vai estar lá no nosso canal, no nosso IGTV lá nos feeds, então muito legal que você também vai poder ver tudo isso, ó, a Elk já entrou, Marli, gente, eu estou super devendo entregar a máscara da Marli, Marli, não esqueci, na realidade essa semana foi uma loucura aqui em casa e o meu funcionário acabou não passando por aqui para a gente poder te levar, mas eu sei que eu estou devendo e eu vou levar, Dr. Rodrigo Pitinini entrou, Loja Planeta Água entrou, minha sogra, Dona Cláudia entrou, Elk está dando um tchauzinho, vamos ver aqui se ela já solicitou a participação dela, ainda não, eu vou enviar um convite para Elk. Eu falo que assim, né, as pessoas, elas estreiam suas lives comigo, né, eu estou tendo essa honra, Oi, minha amiga querida. E aí? Eu falei, só falta eu não conseguir entrar na live, né? Imagina, eu estou falando que eu estou tendo a honra de várias pessoas estrearem em lives comigo, e Elk foi ganhar, olha, é uma delas, primeira live, e a gente nunca esquece. Pega na minha mão, pega na minha mão. Também aqui na palma da mão, né? É, porque a primeira vez a gente fica nervosa, né? Pega na minha mão para eu não ficar nervosa. Não, não precisa porque você é experiente, você sabe o que fala, você é uma mulher inteligente, antenada. E eu comecei aqui falando para a galera que me segue, que acompanha a gente todos os dias, Elk, que hoje a gente vai tentar fazer uma coisa mais leve, mais autostral, mais opinativa, mas não falar só sobre doenças, sobre tudo isso. Vamos tentar falar do que está acontecendo de positivo no mundo, porque a gente está vendo, infelizmente, algumas coisas que machucam, perdas, mortes, comentários. Eu ia querer até hoje trazer uma tubaína para tomar com você, mas não encontrei. Eu também tomo tubaína, eu sou da tubaína também. Estou na água, mas eu queria estar tomando uma tubaína. Enfim, mas isso tudo, infelizmente, nós estamos passando, não tem como deixar de passar, mas tem outras coisas que a gente também pode abordar, né? Papos de mulher, como é que estão os hormônios das mulheres, os relacionamentos. Então, bem-vinda ao Na Palma da Mão e bora conversar, né? Como é que você está de quarentena aí? Como é que você está... Você que é essa mulher ativa, super antenada, adora um salão de beleza, adora uma loja, adora compras. Como é que você está conseguindo sobreviver nessa quarentena? Então, quando você passou o tema, né? Eu falei assim, nossa, eu vou voltar 24 anos atrás na minha formação biológica para falar sobre hormônios, né? Mas... Porque você é enfermeira, né? É, é. Você é a famosa linha de frente que não está atuando. De formação, você é enfermeira, né? Também. Uma das minhas formações acadêmicas é a enfermagem obstetrícia, né? E era muito engraçado porque eu amava justamente... Porque nós, meninas, né? Vamos falar meninas. A gente sabe o que é a oscilação hormonal desde que a gente vira mulher. A gente convive com isso durante toda uma fase de adolescente, jovem, mulher. Quando vai deixar de ser mulher por que matéria, né? Então, a gente sabe já o que é viver com a oscilação constante na nossa vida. Agora, junta a oscilação hormonal, isolamento social... Confinamento. É, confinamento. Mais ansiedade, medo do futuro, medo do vírus. É muito louco. No princípio, no começo, eu estava até fazendo uma analogia. Quem eu quero ser durante a COVID? Né? Porque existem tipos de pessoas dentro da COVID. No início, todo mundo, todo mundo... Ninguém vai poder falar que não, mas todo mundo ficou com muito medo, né? Era muita notícia vinda lá de fora, né? Parecia que era uma doença de classe A só, né? Porque quem trouxe para o Brasil foi a classe A, essa doença, né? Então, a gente só escutava coisas que iam gerando aquele pânico em todo mundo. Se alguém discordasse do teu pânico, você já agredia a pessoa com palavra. Então, era só a pessoa que fica estocando comida. Ai, vamos estocar comida. Vivia no meio do pânico, vivia no meio do estresse. Aí, tem aqueles que viveram esse momento e falaram, Não, eu acho que agora isso que está acontecendo é para eu aprender alguma coisa. Aprender a soltar o que não está na minha mão. Que você não tem poder de decisão em algumas coisas. A gente está vendo que a gente não decide nada, né? Não adianta planejar, planejar, planejar. Olha aí, né? Então, aceitar as pessoas que divergem da gente. Ouvir antes de falar. Tentar ter uma comunicação verbal menos agressiva. E aceitar que cada um vai viver a pandemia de um jeito. E está bom. E é correto. Tudo bem, né? Está legal. Ai, eu estou me sentindo bem. Eu não estou... Óbvio. Todo mundo tem dias que acorda mal. Não quer falar com ninguém. Tem dias que você acorda legal. Não, não. Vai viver. É um novo mundo. Uma nova era. É tudo isso normal. E a gente tem que aceitar. E tem pessoas que aproveitaram com isso para crescer. Aproveitaram... Pô, sabe de uma coisa? É que vai ter? Já passou 40 dias? 50, 60? Pô, vamos embora crescer com isso. E o que você faz no crescimento? Você pega os teus talentos e dou os teus talentos. Você aprende a ter gratidão com a situação que você tem. Que é uma situação de privilégio perante demais pessoas. Então, eu acho que cada um está dentro de um círculo. Tem os que estão lá naquele círculo. E tem aqueles que estagnaram, né? É o que querem. Está ali, tipo... Não quero acreditar. Quero dificultar todo o processo. Que são os espíritos de porco, né? Os famosos espíritos de porco. Porque não querem. Não querem colaborar. Nossa, eu estou recebendo um monte de mensagem, Fernanda. Eu estou no seu... Que estão entrando no meu Instagram e não tem nada. Ah, né? Falei, caramba. Aí eu falei... Puts, não dá nem para... Recebi já um monte aqui entrando. Olha, no teu Instagram não tem nada. Acho que não perceberam que era não. Não, mas vai aparecer você lá ao vivo. A sua bolinha aparece ao vivo lá. Então, tá. Então, tá. Os seus amigos vão ver a bolinha do ao vivo lá. A bolinha. Tá. Aí voltando na oscilação... Mas é isso que você está falando. Essa... Esse se reinventar, se redescobrir nesse primeiro momento. Foi... Todo mundo passou. Mas nessas últimas semanas... Não sei se aconteceu com você. E acho que o tema do hormônio aí, né? Porque eu acho que... E tem isso muito diferente, né? Como as mulheres estão vivendo essa quarentena. Como os homens estão vivendo essa quarentena. É completamente diferente. Porque são... Né? Nossa questão... Totalmente. É. A gente é toda... A mulher está com a carga maior. Sim. É comprovadamente. A mulher está com a carga maior. Porque a mulher... Ainda que se venha esse discurso de... Ah, vamos nos ajudar. Nada disso. Na hora de sentar no computador para o filho fazer a lição. Ah, vai lá que ele tem que fazer a lição, né? Sim. É a mulher. A mulher está com... Porque... Eu estou analisando, assim... Muitas pessoas me falando que o sentimento de solidão... Porque, dá. Eu sou uma pessoa que eu vivo abraçando. Eu sou a ocitocina pura, né? Vamos falar de hormônio. Eu sinto falta de um abraço, né? Eu também. Eu falei uma minha amiga da Planeta Água. É outra que também é a mulher do abraço, né? Então, a ocitocina, para mim, já está fazendo falta. Que é o hormônio do relacionamento. Que é o que cria laços. Você pode perceber. Se você quer ter um laço com uma pessoa, começa a abraçar ela. A terapia do abraço é verdadeira. O abraço é o coração com o coração, né? Com certeza. É uma coisa muito forte. Então, assim... Eu estou sentindo muita falta. Muito. Muita falta de gente. Porque eu sou, assim, a mulher da rua, né? Eu adoro rua. Eu não sabia que eu era tão dependente da rua. Dependente de cafezinho com os meus amigos. Nossa! Eu sinto... A maior falta para mim são os amigos. Então, eu te falo. A minha... A minha ocitocina está baixa. Agora, em compensação, minha filha... A serotonina, eu me acabo no chocolate. Não. Já era normal na TPM. Já era normal na TPM. E em alguma coisa que você não tem emergência, você já grita. Você já explode. Já virou um... Nossa! Um negócio monstruoso. E você quer comer. Quer comer. Quer comer. Quer comer. E já é natural nas nossas oscilações. Essa vontade de comer, você pode perceber. Você quer sempre comer no finzinho da tarde um docinho. É quando vai tendo a tua baixa da tua serotonina. Aí você tem aquela vontadezinha do doce. Aí por que a gente vai no chocolate? Porque o chocolate tem um triptofano. Que dá aquela sensação de prazer. Prazer. Que é natural da serotonina. Aí eu estava pensando assim, gente, o que está faltando na gente é mais dopamina. A dopamina. O que é? Que é pra gente se motivar, mas está difícil se motivar. Então eu estou encarando essa quarentena, sério mesmo, verdade. Como um processo de autoconhecimento. Eu estou me conhecendo. Eu já estava vindo desse processo há um tempinho. E agora eu estou realmente olhando o caramba. Você conhecer os outros é uma coisa. Agora você se conhecer, você vai passar a iluminar os outros. Então eu estou naquela escala já do querer realmente. Eu estou agradecendo a condição diferenciada. Porque todos nós temos que entender a condição que cada um. Cada um está carregando a sua mochilinha nas costas, gente. E não cabe nem a mim, nem a Fernanda julgar a pessoa que está com o histerismo de querer abrir as portas do comércio. Eu preciso abrir, eu preciso abrir. Mesmo a gente sabendo que agora, aparentemente, a gente vai ter um consumismo não tão capitalista. Vai ser mais eletivo. Eu acredito. É o que todas as pesquisas estão mostrando. Mas a gente tem que aceitar como cada mulher, como cada homem está vivenciando. Tem homens que estão fazendo home care. É, o home care. Olha a enfermeira. Home office. Home office. E estão engordando. No home office eles estão engordando. Porque eles estão presos, estão confinados, não estão acostumados. Eles sempre estavam na rua. Chegavam em casa, já sentavam, já tinham que comer, comiam. Oi, oi, beijinho, beijinho, tchau, tchau. E eu dormi. Infelizmente, é a rotina diária. A gente vinha num ritmo louco. Eu, meu filho. Sim, eu acho que eu sempre falo. O que é que acho que Deus chegou e falou assim. Ah, deixa eu colocar um vírus ali. Porque eu preciso retroceder alguns anos aí que pulou uma fase, né? A gente saiu ali do todo mundo em casa no domingo. Todo mundo junto. Todo mundo compartilhando das coisas. Sentado na sala, porque era uma TV na sala. Salvo engano, algumas casas tinham TV no quarto. Então, passou por uma fase que cada um tinha o seu espaço dentro da casa. Com as suas televisões, os seus celulares, cabeça baixa. Eu me lembro de uns cinco anos atrás. Minhas duas sobrinhas e as duas filhas da minha amiga. Estavam sentadas na sala. Enquanto a gente conversava na minha sala. Elas estavam sentadas no mesmo ambiente, dando gargalhada. E eu falei assim, ai, o que vocês estão rindo? Nada, a gente está conversando. Então, as quatro estavam no mesmo ambiente, conversando pelo celular. Então, assim, as pessoas pararam de se olhar. Pararam de perceber o que o seu próximo está sentindo. As pessoas não estavam mais... Ah, uma pessoa moradora de rua. Ah, é a condição dela. Ela quis estar ali. Então, assim, a gente passou a viver o nosso quadrado. E é isso que você falou. Entra, sai de casa. Os problemas de relacionamento iam se arrastando. Porque você não tinha tempo nem para a DR. Então, era cômodo você também ir levando uma relação que te deixava infeliz. Então, acho que tudo isso a gente foi obrigado. Aquela coisa do corpo, né? Quando você adoece, o médico não fala. Seu corpo pediu para você parar. A gente, a nossa era, estava numa era que acho que Deus falou assim, vamos parar, né? É cruel. Ontem o Lula falou alguma coisa nesse sentido aí. Que graças a Deus aconteceu alguma coisa assim. É muito ruim você falar que pessoas precisam morrer no mundo inteiro, né? E que Deus ia querer uma coisa dessa para corrigir uma situação. Não é isso. Mas já que aconteceu, eu realmente espero que as pessoas entendam, pensem, reflitam. Porque é o que você falou. A gente pode, desse grande problema, né? Fazer deles soluções. A gente sabe, tem muitas amigas nossas fechando loja, né? Azevedo Sodré, infelizmente, tá assim. As meninas estão se ajudando, tudo. Mas é aquilo. Você não vai comprar um vestido de festa, até porque a gente não sabe nem quando vai ter festa. Né? Então, assim, eu entendo também essa necessidade das pessoas saírem. Mas como você bem falou, não vai ocorrer esse consumismo. Né? Então, é... É o que a gente acha, né? Porque eu falo, o mundo vai ser sempre uma caixa de surpresa. Depois dessa pandemia, eu falo assim. A gente não tem certeza de nada. Nada. Eu escuto muita gente falando assim. O mundo vai ser outro. O mundo vai ser diferente. Mas, às vezes, eu me pergunto. Será mesmo? Será que quando tudo voltar ao normal, a pessoa não vai voltar para aquela bola de neve? Não vai esquecer tudo? Porque o ser humano não tem memória. As pessoas que não estão aproveitando esse tempo de distanciamento social para reencontrar com a sua essência, não vai adiantar de nada. Não. Então, eu acredito que quem já estava no processo evolutivo, né? Enquanto pessoa. A pessoa que estava no seu processo evolutivo, realmente vai sair dessa. E mesmo que o mundo esteja pior, ela vai achar que o mundo mudou para melhor. Porque a partir do momento que você se redescobre, que você se permite, não importa. O mundo está desabando. Mas você vai falar, está tudo bem também. Parece papo de maluca, né? Eu falo assim. Às vezes, a pessoa fala, nossa, o que você fez? Que chá é esse que você está tomando? O que você está tomando à noite? Mas não, eu realmente, eu tirava muito sarro de quem meditava. Eu achava uma baboseira. Eu começava, eu falava, ai. Eu fechava o olho, Fernanda, assim. Aí começava a vir 200 pensamentos na minha cabeça. Aí eu falava, ai. Meu Deus, que eu não paro de pensar. Não acaba, né? Não acaba, né? Isso não acaba, né? É. Eu ligava, olha, eu não consigo meditar. Não é para mim. Eu tenho muito hormônio, né? Eu sou uma pessoa que tem muita endorfina. Eu sou uma pessoa que não faço exercício, mas eu estou toda hora ali liberando. Eu preciso estar ligada. Isso me irrita. Aí ele assim, Elk, você vai ter que aprender a meditar. E isso aconteceu em janeiro. Em janeiro. Parecia que ele já estava me preparando. Aí comecei, né? Eu posso meditar um minuto, já tá bom? Um minuto se eu conseguir. Aí ele assim, Elk, tenta cinco. Tenta cinco. Olha o Sander falando, Elk, eu sou ligada no 440. Sander, eu estou um pouco mais devagarzinho agora. Quer dizer, aparentemente. Aí eu comecei. Fernanda, cinco minutos. Era um estresse. Foi a primeira semana. Eu peguei um ódio desse meu amigo. Peguei um ódio. Falava, eu não quero nem atender. Eu vi o WhatsApp dele entrando. Eu falava, ai, meu Deus. Lá vem ele. Quer abraçar ele. Me conchiva. Me durar, me durar. Me durar. Eu falava, ai, não quero. Não quero falar que eu não consegui meditar. Aí até que um dia eu peguei e falei assim, sabe de uma coisa? Eu sempre me dediquei a tudo o que eu me propus. Né? Eu sempre falei, dopamina, vambora. Me motiva a realizar minha meta, né? Aí cheguei e falei, boa. Coloquei, musiquinha, pá. E ele falou pra mim, não importa. Se entrar o pensamento, entra. Não pensa nele. Ele sai. Não existe você ficar ausente de pensamento. Deixa ele vir. Compreende ele e deixa sair. E comecei nessa. Boa noite, Márcio lindo. Márcio Delfim dando boa noite pra gente. Aí eu falei assim, tá bom. Comecei. Cinco minutos, tô eu lá. No dia seguinte, eu fiquei vinte minutos e não percebi. Que eu fiquei vinte minutos. Bom, eu sou suspeita, né? Porque desde outubro, quando eu tive uma crise pesada de... Eu tenho assínio do pânico, mas aí eu entrei numa deprê fortíssima. E eu conheci a minha personal de yoga, do método de Rose. Ela entrou na minha vida e ela... Realmente eu falo que ela é a minha invertida, né? Porque ela modificou. Eu tenho, eu falo que o professor de Rose é o homem que eu durmo todas as noites. Que eu ponho o fonezinho e a indução do sono. Bora dormir, professor de Rose. E é realmente, eu também, a minha cabeça ficava assim. Tipo, eu abri o olho pra ver se não tinha acabado já o negócio. E chega uma hora que o exercício, hoje eu sinto falta. Se eu não tenho pelo menos cinco minutos pra eu desconectar de tudo. E o pensamento ainda vem. Porque a gente é muito ligada, né? A gente tem uma rede de coisas que a gente precisa manter no nosso dia. Ativas, são as famílias, é o trabalho, é a coisa virar. Então ele vem, mas aí você já consegue filtrar e retornar. E a respiração é o grande segredo, né? É muito... E eu comecei a dormir melhor. Eu dormia quatro, cinco horas. A Gi tá falando que é muito ela. Que eu sei disso. E é verdade. Ela é muito a Gi. E a Gi também... A gente já tentou fazer algumas aulas lá em casa. Que eu fazia antes da pandemia. Eu aulão na sexta-feira, né? Chamava os amigos pra fazer lá em casa comigo. E a Gi foi... E assim, a gente conseguir se concentrar é muito difícil. Olha, entrou a minha cunhada, a Belinha, agora. Então, é isso que eu comecei a realmente fazer. No começo, eu falei, puta, eu não vou levar isso adiante. Eu não vou conseguir. Tá chato demais. Só que aí eu fui vendo as modificações que eu sofri dentro de mim. Enquanto é o que... Eu tava precisando. Porque eu vinha de dois anos de estresse. Porrada. Tanto na parte profissional, quanto na parte erro que... Então, eu falei assim, cara, é alguma coisa que tá pedindo pra eu parar, pra eu olhar. Pra eu buscar a Elke menina. Porque a gente começa a esquecer isso também, Fernanda. A gente chega numa fase da nossa vida que a gente esquece que dentro da gente tem a Fernanda pequena, a Elke pequena, a adolescente, a mulher, que a gente se tornou. E que às vezes existem resgates que a gente tem que fazer daquela Elke ali, menina, enquanto menina. Da Elke enquanto... Eu, por exemplo, eu pulei, eu não tive adolescência. Eu não tive. Então, eu passei a ter consciência que tá tudo bem. Nessa vida não era pra eu vivenciar a adolescência. Porque eu, com 16, fui mãe. Fui mãe. E você ser mãe há 32 anos atrás, com 16 anos, não é igual hoje. Você era isolada. Então, eu já sei o que é ser isolada. Sem ter confinamento. Eu era isolada. Então, eu fui tirada da sociedade. Das amigas, do trabalho. Do trabalho não, da escola, né? Eu fui tirada dessa fase. Eu pulei, eu virei. Cara, o que eu tenho que fazer agora? Agora, eu tenho uma criança que vai depender de mim. Ou eu ia virar vítima, né? E ficar naquele ciclo. Ai, agora eu já tive um filho. Vou ter dois. Vou ficar aqui. E acabou. Mas eu falei, não. Ou eu fui atrás. Não, minha vida não acabou aqui. Minha vida está começando. E ele foi a minha mola propulsora. Pra eu... Não, eu tenho que estudar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que dar uma formação pra esse menino. Eu tenho que tirar ele daqui. E foi o que eu fiz. Né, Andréia? A Andréia está falando. Eu sei bem como é. Nós sabemos, né, Andréia? E foi isso que eu fiz. O meu filho, ele não foi uma válvula de escape pra... Uma bengala pra eu... Ah, né? Porque muita gente gosta de usar bengala pra tudo. Né? Eu não. Eu peguei e falei, ah, sabe uma coisa? Não tem adolescência? A Elk adolescente teve que virar a Elk mulher. Né? E a Elk mulher, hoje, saúda a Elk adolescente. Porque eu me tornei a Elk que sou hoje graças a ela. Graças àquela. Porque ninguém tropeça em montanha. Né? Ninguém tropeça em montanha. A gente vai tropeçando. E é isso que fez eu me tornar a mulher que eu sou hoje. Mas tem coisinhas da Elk menina que eu quero que de vez em quando afloie, sabe? Eu falo, ah, não. Hoje eu quero brincar de pular amarelinha. E eu pulo amarelinha. Hoje eu quero fazer coisa de moleca. Eu canto, eu danço. Você sabe como é que eu sou, né? É bem a sua cara. É isso. Entendeu? E eu não me preocupo com o que as pessoas vão... Mas isso é muito bom. A gente vive, né? O que a gente... Eu falo que, assim... Algumas mulheres, você... Eu posso falar de mim. A Gi, que tá aí, entrou. Eu conheço algumas mulheres. A gente tem tanta... Eu e a Gi, a gente fala sempre muito disso. A gente é tão bem resolvida. Mesmo com todos os nossos problemas. Porque nós temos todos os problemas que todo mundo tem. Né? Temos as fraquezas que todo mundo tem. Mas a gente se sente bem resolvida. E que a gente tá sempre sorrindo. A gente pode estar lá embaixo. Mas é natural o nosso. É difícil ver você sentar com um sorriso no rosto. É difícil me ver sem eu estar com os dentão aparecendo. Sorrisão na cara. Então, isso é muito bom. Porque isso, pra nós... Enquanto as pessoas procuram a muleta numa coisa triste. Ai, se vitimizar. A nossa muleta é na força. A nossa muleta é no sorriso. A nossa muleta é tipo... Eu não vou me deixar cair. As pessoas falavam pra mim, quando eu tive câncer. Ah, você... Falavam pro Augusto. Será que ela não é sociopata? Porque caiu o cabelo, ela riu. Ela ficou toda firmada, ela riu. Sociopata? É, porque tudo eu achava engraçado. Eu fiquei internada 40 dias com bacteremia. E eu ria. Então, as pessoas falavam assim. Ah, não é normal. Isso é falso. Não, isso sou eu. É a minha luta. Ela se faz através do meu sorriso e eu brincar e eu tirar sarro de mim. Eu sempre falei. Eu tiro sarro da vida porque eu não quero que a vida tire sarro de mim, entendeu? Então, é a minha forma. E eu vejo que esse é o seu jeito também, né? De tentar, assim, vencer os desafios do dia a dia. Porque vamos combinar, né? Pra nós, mulheres, tudo é muito mais difícil. Pra gente conseguir se impor em qualquer lugar. É muito mais difícil. Você trabalhou anos na área portuária. Ainda atua. É um trabalho. Ainda atua. Ainda atua. Ainda atua. A atua ainda na área do portu. Ainda atua. E você sabe o quão difícil é você estar nessa posição. Porque é um mercado ainda muito... Masculino. Visto como uma área pra homens. Então, assim, é pra você, sabe? Pra você é uma luta diária. Tanto na empresa que você passou anos, como hoje, prestando assessoria pra grandes multinacionais, empresas, enfim. Você tem que estar ali, ó. Gente, eu sou competente. Eu sou competente. Eu sou competente. Provando todos os dias que você é competente com o seu trabalho. Então, não dá tempo pra ter mimimi, né? Então, não tem mais tempo pra mimimi. Mas também faz falta uma hora esse mimimi, assim. Você fala, ai, meu, quando eu vou poder fazer esse mimimi, né? E, assim, a gente tem que entender que eu, hoje, né? Hoje, antes eu falava, ai, não aguento essa mulher com mimimi. Gente, só que tem pessoas e pessoas. Verdade. A Elk de hoje consegue olhar com calma pra quem não tem essa força. Entendeu? E tá tudo bem. E é isso que eu... Agora eu falo, assim, que o meu propósito de vida hoje é justamente com o poder da palavra que eu quero ajudar quem não tem essa força. Quem não tem esse... Essa impulsão de sair de onde está, sabe? E tem... Nem sabe a gente que precisa de um personal trainer. É, não sabe nem pra começar. Tem gente que, se não tem um personal trainer, não consegue fazer uma série de quatro repetições, entendeu? Ou quatro séries de doze repetições. Tem que ter alguém ali falando, vai, faltam quatro. E existem pessoas que precisam ter esse impulso na vida, né? E eu, antes, eu falava, ah, não. Ai, meu Deus, pra quê, né? Ai, meu Deus, vai, canta, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Nós, quem tem esse gatilho, né? Parabéns. E quem não tem, parabéns também. Aprenda a lidar com as suas limitações. Todo mundo tem que aceitar. E eu me sinto no dever hoje, porque eu passei uma situação e que quem me resgatou foi a palavra. Foi o poder de uma palavra certa na hora em que eu estava invisível. Eu estava me sentindo invisível. Totalmente invisível. A pessoa com uma palavra. E eu não vi essa pessoa há uns dois anos. Ele resgatou a Elke, que já estava querendo se perder, entendeu? Ele me resgatou. E eu falei, nossa, que incrível. Como é que você fez isso, passando o que você passou também? Homem, né? Que era uma coisa bem pior. Ai, ele falou assim, vamos lá. Você vai ter que se autoconhecer, eu vou te ajudar. E foi assim, eu fui fazer um curso, onde eu parei para olhar. Você olha de uma forma polarizada para todo mundo, sem ser juíza, sem julgar ninguém. Você simplesmente olha com calma, aceita. Os que querem evoluir, você pega na mão, vamos junto. Os que não querem, está tudo bem. Tem uma próxima encarnação aí para você evoluir. É verdade. Eu não quero mais forçar. Eu não quero mais, sabe assim, não quero mais forçar nada. E se eu vejo que ali não está bom, eu antigamente, ah, não quero mais saber. Não. Porque todo lugar e toda pessoa vai ter algo positivo para te passar. Então, a partir do momento que eu percebi que todos nós, Fernanda, a gente faz parte de um cordão. Nós somos contas de um cordão. E esse fio, para quem acredita na espiritualidade, que une todos nós, é Deus. Então, todos nós estamos conectados. Eu espero que as pessoas comecem a ter, assim, a noção de que todos nós estamos conectados. E se a gente está conectado por esse fio divino... A Yogi, ela diz muito isso, né? Quando você está aí vibrando nessa energia e o mundo inteiro, todo mundo que está naquele momento vibrando, emitindo o on. Porque as pessoas têm essa... Você falou uma coisa muito interessante, que você achava o yoga uma coisa chata. Eu não achava. Mas as pessoas... Eu achava a meditação. Eu não gostava de meditar. Meditar, não. É, então. O que as pessoas acham que é uma coisa de, tipo, ah, ficar ali paradinho. E é extremamente importante por conta da energia, né? Da tua respiração, da tua mentalização, do teu on, da propagação desse vibrato que você faz em conjunto com o mundo todo. E você está melhorando. É exatamente isso que você acabou de falar. Nós somos um cordão. Estamos todos ligados, né? Agora, tem a galera que quer ser ajudada. Tem quem peça. Essa semana eu vi alguém falando uma coisa muito legal. Não é feio pedir ajuda, né? Peça ajuda. Se não está legal, se você não está conseguindo porque está um momento difícil, peça ajuda. Mas as pessoas ainda têm uma dificuldade. A gente, como ser humano, ainda tem dificuldade de se expor na sua dificuldade. E pedir ajuda para quem está, naquele momento, você está enxergando que está um pouquinho acima de você. Então, assim, ah, eu vou mostrar a minha fraqueza para a Elk. Eu vou mostrar a minha fraqueza para a Fernanda. Eu vou pedir para que me puxe, né? Então, assim, isso também é um exercício que deve ser feito. Oi, Rúdi. É o que eu falo. As pessoas têm muito medo de mostrar que são vulneráveis. Todo mundo é vulnerável. E só quem consegue. É muito corajoso quem expõe a sua vulnerabilidade. É esse novo tempo, na minha concepção, né? Os que são vulneráveis e mostram a sua fragilidade ou a minha ajuda são os que vão conseguir seguir adiante. Porque a gente sabe, né? Que nessa vida, realmente, os que são adaptáveis são os que vão seguir. Quem não é adaptável, querido, vai ficar ali estagnado. É a mesma coisa que eu estou pensando. Eu estava pensando outro dia. Eu sou resiliente? Eu falei, pô, não sei se eu sou resiliente. Porque se você for olhar a palavra resiliência, o que que quer ser resiliência? A resiliência é algo que sofre uma ação, vai, vai. Ele muda o estado dele, só que depois ele volta para o estado dele original. Então, resiliente me leva a uma coisa muito dura. Eu fui resiliente. Eu voltava para o meu estado normal. Hoje eu digo que eu sou antifrágil. Porque, é, eu me digo que eu sou antifrágil. Porque, assim, o que é frágil tem que ser, né? Você tem que pegar com cuidado para não quebrar, né? Eu não. Eu sou antifrágil. Eu posso quebrar, eu posso arrebentar. Eu vou voltar. Mas eu não vou voltar como eu era. Eu vou voltar melhor. Mais forte. Então, eu, mais forte. Eu vou resistir a vários, né? É isso que eu sou. Eu falo, eu sou antifrágil. Eu sou antifrágil. Eu não quero mais ser resiliente, porque eu não quero voltar a ser o que eu era. Então, eu acho que uma pessoa que está no mercado de trabalho e que se determina a ser antifrágil, né? Ele vai suportar pressão. Ele vai suportar crise. Ele vai saber que ele vai se desconstruir, mas que ele vai voltar na sua melhor versão. E é isso que eu falo. Eu tenho muito medo que pessoas esclarecidas como nós, né? Não parem para pensar, para se olhar nesse momento e falar Caramba, o que está certo na minha vida? O que está errado na minha vida, né? O que eu preciso para a minha melhor versão transbordar? É verdade. A gente, no fundo, a gente sabe todas as nossas respostas. A gente sabe tudo o que está errado. Só que tem situações que a gente quer continuar vivendo daquela felicidade aparente. E está tudo bem. Eu hoje vejo que está tudo bem. Só que eu é o que eu não aceito. Eu falo assim, ou é 8 ou é 80. Ou é quente ou é bem gelado. Morro, para mim, não dá. Entendeu? Para mim, não dá. E com isso, eu acredito que todo mundo vai sair um pouquinho, pelo menos. Alguma coisa vai dar nas pessoas. Mesmo que seja temporário. Mesmo que seja temporário. Mas vai em alguma coisa, vai ter que tocar aí. Ó, mandar um beijo para o Roberto Sasso, que entrou. O Raul entrou também. Um beijo, Raul. A Rita entrou. Rita Sola, beijo. Juliana Truco entrou também. Márcia Alves. Ai, a Maria Cecília entrou. Eu olhei e nem dei beijo para a Maria Cecília Prado. Maria Cecília, Ana Fernandes, Rita Sola. Enfim, todo mundo aí acompanhando esse nosso bate-papo. A Claudinha linda, mandou coração. Oi, Ana. Falo com você, minha flor. Pronto. Ai, que linda. Fala comigo. Ó, Ana. Ó, Ana. É ela que cuida das suas unhas? É, ela que cuida das minhas unhas. Então, você nessa quarentena está dando as suas escapulidas aí para se manter com os hormônios aí, pelo menos um nível controlado. Eu acredito que assim, todo mundo, todo mundo está fazendo isso já, né? Todo mundo está se cuidando. Essa semana eu criei coragem, que eu estava falando, não aguento mais, que eu falei para o meu cabeleireiro, eu falei, eu estou usando aquele spray, né, para tentar esconder. E assim, a gente, eu estou todos os dias aqui em live, então é um trabalhão usar aquele spray todo dia para que a gente consiga ficar. Eu falei, olha, Kelsey, eu quero ir no primeiro horário, porque eu estou, é o que eu estou muito assustada. E eu, a gente estava falando dessas coisas de hormônio, de como é que está. Eu tenho muito medo de tudo que entra aqui dentro de casa, eu sair, eu virei uma doida do Covid, sabe? E aí eu falei, olha, eu vou fazer, mas eu quero ser a primeira do horário do salão sozinha, de máscara, com álcool. Então eu pareci uma astronauta no negócio. Mas não dá, nós mulheres não aguentamos, né? A Ju está falando que tem um livro incrível, o Antifrágil, maravilhoso. Não sei se já foi citado, mas vale a pena ler. Muito legal. Deve valer muito, só pelo título que eu vou comprar. Olha a doutora Bia linda, a doutora da dor aqui, que tira a dor de todo mundo. Doutora Bia entrou, Figueiredo. Então, o que eu estava falando, o que eu escuto muito das meninas, porque hoje, já que a gente não pode ter o contato físico, a gente não pode dar o abraço, terapia do abraço, não pode liberar o citocina. A gente tem que fazer isso, conversar, conversar. Quer conversar? Liga, conversa. Fala com as suas melhores amigas. Exponha a sua vulnerabilidade. Meu, não há vergonha nenhuma em falar, meu, eu estou a louca do Covid. Nossa, eu tenho medo. Olha, eu estou com o saco cheio dos governantes. Eu quero ir para a rua. Tudo nesse momento, para mim, é normal. É válido. É válido. A gente não está aqui para ser o juiz que vai falar, não, você tem que ficar em casa. Não. Eu, no começo, foi o que eu falei. Eu tinha aquelas bolhas, que eu fui saindo da bolha. Eu estou na minha terceira bolha agora. Eu estou na bolha do crescimento. Eu estou crescendo com tudo. Eu estou querendo, realmente, vai ajudar, realmente, quem está precisando. Eu estou na parte, já, da gratidão. E, olha, o que tiver que ser, vai ser me cuidando. Porque, já pensou, se for uma coisa, vamos viajar? Olha, só em 2022 vai ter a vacina. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que se adaptar. Mas não é uma coisa doida. Porque se você... Não é uma coisa doida. É uma coisa que pode acontecer mesmo. É a oficial. É lógico. Se você parar e pensar, a pessoa que vem fazer o seu pão, a pessoa que vem trabalhar porque é essencial, você não sabe onde ela tocou. Então, é um negócio que a gente tem que também dar uma... Não forçar a barra, não ter aglomeração. Mas, se a gente for ficar pensando... Mas você não acha que o que dá para ser vital... A gente teria que fazer o nosso pão. Por exemplo, o que dá para ser vital. A gente viu hoje aí a descida da imigrante, todo mundo comentando essa coisa por conta de aproveitar o feriado, todo mundo descendo. Quer dizer, eu acho isso que as pessoas não estão parando para aprender nesse momento. Que isso me remete ao egoísmo, sabe? Então, assim, eu tenho a minha casa de praia, né? Porque são essas pessoas que estão vindo por aí, porque tem que ter o endereço. Então, assim, eu vou passar lá o feriado trancadinho na minha casa de praia. Então, assim, mas isso causa um risco para o coleguinha, né? Então, assim, as pessoas estão passando por um momento ímpar da história, né? Nós nunca imaginamos passar por isso. Isso vai ficar para o resto da vida marcado como um fato importantíssimo. E eu vejo que as pessoas ainda, sabe, Elqui? É um descaso pela vida. Algumas pessoas me passam, a mim, Fernanda. Eu entendo. Eu falo isso todos os dias. Eu respeito. Até porque eu não sou ninguém para julgar. E eu falo todos os dias. Aqui, na palma da mão, é opinativo. Então, eu posso dar a minha opinião, a Elqui é dela. Quem está aqui escrevendo pode dar a sua. E a gente tem que se respeitar. Então, eu respeito todo mundo. Mas a minha opinião é que essas pessoas são egoístas. Porque, assim, poxa, ficar em casa é o mínimo do seu esforço. Por quem está saindo para fazer o seu pão. Por quem está saindo para ir para o hospital. Por quem está saindo para coletar o seu lixo. Porque tem pessoas que gostariam de estar em casa. Que têm medo. Eu conheço. A pessoa que trabalha comigo em casa, ela fala. Eu tenho medo. Porque no meu bairro, é um barraco colado no outro. E o bairro inteiro fala. Se um pegar, mora quatro, cinco dentro de um barraco. Que não é a nossa realidade. Que não é a nossa realidade. Não é a realidade dessas pessoas que estão vindo para a praia. Passar o feriado achando que vão. Enfim. Essas pessoas que estão saindo para trabalhar. Porque não tem outra opção. Porque tem que ir. Porque os patrões estão exigindo que vá. Essas pessoas, elas têm medo. Tanto quanto eu, que estou a doida do corona. Tanto quanto você, que está tomando seus cuidados todos. Só que elas não podem. Então, essa galera que está vindo. Essa galera que quer ir correr na praia. Sabe? São os abusos que eu acho que é exagerado. Você querer tomar sol. Ah, eu queria ir para a praia tomar sol. Eu também queria ir para a praia tomar sol. Mas eu abro a janela da sala e pego uma fresta. É o que eu tenho. É uma fresta da janela. Então, vamos lá. Vamos ver o que tem para hoje. Deixa eu tentar poupar. Neste momento, isso. Eu posso me privar um pouco em função dos outros. Então, eu acho que é só isso. Que as pessoas parecem que estão passando. E não estão aprendendo nada. E é tão ruim quando você vê as pessoas passarem por uma situação como essa. E não aprender nada. Mas é o que eu te falei. Vai ter gente que vai continuar cada um na sua bolha. E não quer saber mesmo. E também vai ter gente que vai ficar super evoluída nesse período. Sim. Vai acabar o período. E vai voltar. Porque era. Porque era. E é o que eu falo. Cada um está dentro de uma etapa da sua evolução aqui. Né? E não cabe a nós. Né? A gente. Eu tento ajudar. Eu tento fazer o meu melhor. Eu tento ajudar. Para você ter uma ideia. Eu não saio. Até a Cláudia pode. A minha amiga. Ela fala assim. Elka, pelo amor de Deus. Eu não saio mesmo. Eu não sou de sair. Ai, vamos. Só três, quatro pessoas. Não. Eu não vou. Vai ter uma reunião. Vamos ver a gente ficar longe um do outro. Não. Eu também não. Porque aqui. Não vou. Não vou. Por enquanto, eu não estou indo. Meu filho fez aniversário ontem. Onze anos. Ó. A Tati Doces entrou aqui. Ai, cada pão de mel, Fernanda. Pelo amor de Deus. Dura. Ai. Que delícia. Olha, Tati Doces, 03. Vem aí. 03. Vem aí. Dia dos namorados. Para mandar chocolatezinho. É. Uma delícia. Aí, eu. De coelho. A Claudinha falou. Verdade. Então, ele fez aniversário ontem. Aí, o que a gente fez? Né? Puxa, caramba. Os amiguinhos da escola cantaram parabéns para ele pela tela. Pela tela. E ele ficou super feliz. Ele falou. Mamãe, eu fiz uns cartazes para ele pela casa quando ele acordou. Falando para ele o quanto eu amava ele. O quanto era importante esse dia. Para ele se sentir, né? Porque, puta. Tudo diferente. Tem 11 anos. Ó, o Rick Santos. Ó, o Rick. Cheguei, chegando. Chegou, chegando. Thaís, a minha personal de yoga. Que eu já falei dela aqui, tá? Você chegou agora, mas a gente já falou do quanto você mudou a minha vida. Ó, o Dr. Gaspar é o homem dos bebês, eu falo. Muito bom. Então, aí o que a gente estava falando, né? E ele achou, ele chegou para mim e falou assim. Nossa, mamãe. Para que eu preciso de uma festa se eu tenho uma mãe que é só alegria? Cara, me pus a chorar. Num grau. Eu abracei ele, chorei. Ele se emocionou com um cartaz que eu coloquei assim na televisão. Ele sempre entra e liga a TV para ver antes de tomar o cafezinho dele. Ele se emocionou num grau, Fernanda. Eu falei, olha isso. Mas o que é? Você vai aprendendo a adequar. Pô, o que dá para fazer isso é isso agora? Então, eu moro. Fez aniversário dia 10 de março e a gente, a Giovana, me ajudou aí. Foi a Gi, a Juliana, a Ju, o Cubo que está aí. As minhas amigas me ajudaram. Nós fizemos uma festa surpresa no domingo do Dia das Mães para ele. Eu mandei 40 bolos aí pela cidade para os amigos que eu sei que ele queria. Cada um cantou o seu parabéns dentro de casa. Me mandou um vídeo. Olha, eu e a Giovana no sábado passamos o dia montando lá em casa à distância. Ele não percebeu nada. E no dia, quando ele entrou na sala, estava todo mundo na TV, no Zoom. Então, assim... E é o que ele falou. Quando ele viu, ele falou, meu, mas as pessoas se deram ao trabalho de me ver. Então, assim... É a pessoa falar, caramba! A festa, talvez, estivesse todo mundo lá. Porque para curtir uma festa, você não sabe muito diferenciar quem é verdadeiramente seu amigo ou quem está lá por mais uma festa, por mais uma coisa. E naquele momento, não. Eram poucas pessoas. Mas ele olhou na tela e falou, caramba, quem está aqui é quem realmente gosta de mim. Né? Então, assim... É isso que eu acho que trouxe de bacana das pessoas pararem e pensarem. Poxa, é... Isso veio para trazer alguma coisa. Essa semana, eu vi uma outra imagem que me chamou a atenção, que era o pai jogando futebol de botão com o filho. E eu falei, caramba, meu. Eu passei anos vendo meu pai fazer isso com meu irmão no final de semana. E a gente já não via mais uma cena dessa. Não, não tinha mais isso. Ah, pai, me deixa que eu estou com o amigo. A tela, né? Essa tela. As crianças nascem com um tablet na mão. O presente da maternidade é um tablet que é para a criança já se acostumar e, tipo, já ir para o restaurante sentado. E eu não julgo mãe que faz isso. Eu não sou mãe. Então, eu não julgo. Eu não tenho a menor ideia de como é. Mas, assim, é isso. As pessoas começaram a viver assim, de cabeça baixa. E nessa quarentena, a gente está vendo as pessoas olharem para a festa. A gente está falando, mega festa à distância. Foi mesmo, amiga. Sem você, não tinha conseguido. A Tia Clélia foi uma ideia muito legal. Amou participar. E o Sander falando, meu brother Marcelino. Alguém entrou aí? Deve ser o Marcelino. E o Luquinhas estava com o meu filho. É isso? É. Estuda, estuda. Aí o Marcio está falando. Olha, a fase é muito difícil, mas pequenas ações emocionam e marcam. Verdade. Muito. Qualquer pequeno gesto é muito grande. Vale muito. E eu fiquei muito boba. Porque eu falei, ah, eu fiz a noite quando ele dormiu, né? Eu falei, ah, ele vai me achar uma, né? Uma mãe moleque, né? Que mãe, né? Nossa, ele ia lindo. Cada um que ele ia lindo. Ele me olhava e o olhinho ia enchendo de lágrima, né? Quando ele chegou na sala, que ele viu, ah, quem precisa de uma festa, né, mãe? Se tem uma mãe que é só alegria. Eu falei, ai, meu pai amado, já valeu meu dia, já liberou vários hormônios, né? Que eu falo, os hormônios, a gente tem quatro hormônios superpoderosos, que são os hormônios da felicidade. E a gente tem que buscar mantê-los todos, assim, estabilizadinhos. Equilibrados. Com todas as dificuldades que a gente tem. Mas a gente vai, vamos lá comer um chocolatinho, vamos fazer um exercício pra liberar a endorfina, vamos ler um livro motivacional pra liberar a dopamina, não é verdade? Não tem como a gente ter o abraço, né? Pra gente liberar os laços, mas vamos se falar, vamos fazer pequenas ações que a gente ativa o nosso hormônio do amor, que é o ciclo signo. Mas esse abraço, nos pequenos gestos, é o que ele chega. É, a gente se senta abraçado. No dia do aniversário do Augusto, eu tive várias dificuldades aí, porque eu não sou essa pessoa tecnológica, então pra montar a sala, eu não ia poder... E aí teve uma hora, a noite, que eu já tava muito nervosa, querendo chorar, e aí uma amiga, não, eu vou montar, eu vou ficar... Isso é um big abraço, que você fala assim, cara, essa pessoa me ama, porque ela tá preocupada em eu estar triste. A Gi, ela tinha que ir pra Minas, né? Ela tava com um compromisso pra Minas, mas tipo, ela saiu no fim do dia, ela foi resolver um milhão de coisas pra mim, porque ela sabia que eu tava com medo de sair de casa, e que ele tava em casa, que eu não podia sair. Isso foi um grande abraço, então assim, ontem, a Luciana Faria me mandou um bolinho do Yuri, do nosso querido amigo Yuri, que tá fazendo uns bolos deliciosos também, e aí eu tenho certeza que ela deu um abraço nele, porque ela... O Yuri, o Yuri? O Yuri, nossa, que mexe nos nossos cabelos. Ele tá com uns bolos deliciosos, e aí eu tenho certeza que ela ajudou o Yuri, que tá aí se virando de alguma forma, então esse abraço chegou nele numa forma de, ó, tô com você, e esse abraço chegou em mim, porque do nada, no meio da tarde, eu recebi um bolo pra tomar um café gostoso de uma amiga querida. Então assim, a gente é muito do abraço, assim como eu chego na sexta-feira, eu saio mandando coisa pra casa de todo mundo, pra me fazer presente, né? Eu quero me fazer presente na vida das pessoas, seja uma ligação, enfim, isso tudo é muito legal, nos pequenos gestos... Aí tu tocou um ponto muito legal, uma coisa que eu aprendi aqui, que eu vou levar, quem esteve comigo, aí olha só, meu filho, um ser especial, parabéns, obrigada, você é tudo na minha vida, você sabe disso. Aí, quem tá contigo nesse período, leva pro resto da vida. Tem dúvida. Leva pro resto da vida. E você vai ver que você tem zilhões de amigos... Não. Ó, tá aqui. É bem aqui assim, né? Acho que às vezes nem enche as mãezinhas. Não. É, as duas. Então, esses você carrega contigo pro resto da vida. O restante, eu vou catando só o que eu falo que vai agregar, porque todo mundo tem algo dentro, né? Que agrega pra gente. Eu parei de... Ah, não, não olho mais. Não, eu tô com um olhar tão manso, eu falo agora, que eu olho tão devagar pra tudo. Tão devagar. Eu falo assim, não sei se juntou a maturidade com o puxar o freio, mas eu acredito que a maturidade também é tudo na vida da gente, mesmo a gente tendo uma nova descarga de hormônios com a maturidade, que a gente sabe, né? Mas é tudo na vida. A maturidade, pra mim, ilumina qualquer mulher. Ela dá uma força pra gente. A gente vê que a gente se preocupava com coisas tão ridículas, tão banais, e que a vida é mais do que tudo isso, e que ela é breve demais, que você vai querer o que for amor, o que for colorido, o que for divertido, o que for leve. Você não vai mais querer ficar, sabe, insistindo. Você não vai mais querer se diminuir pra entrar na vida de alguém, como a gente fez muitas vezes. Eu muitas vezes fiz isso. Nossa, várias vezes. Nossa, eu me diminuía pra entrar no muntinho. Adolescência, então, você implora ali, aquele gatinho, você faz de tudo, chora, escorrega pela parede, né? Aquele dramalhão todo. Sim. Olha, Fernanda linda. Te amo, Fernanda. Outra Fernanda, que eu amo também. Oi, Pê. A Pê Machado. Tudo bem? A Maria Clara, acho que a Maria Clara, não, não era a Maria Clara, eu acho que era a Maria Clara. Ela tá falando, ai, mas como é linda, olha aí, ó, é linda mesmo, é o que é uma musa. Ai, paga, paga da beleza. Uma musa fêmea. A minha sogra, minha sogra mandando um monte de sorrisinhos pra nós, minha sogra aprendeu ontem a entrar nos lives e tá super feliz aí que ela tá entrando, que ela aprendeu, tá vendo? pras pessoas. Olha isso, que legal. A minha sogra tem 82 anos e ela entra nas redes sociais e tal, mas ela não sabia como entrar na live. E ontem eu fiz um passo a passo com ela porque ela só via no Facebook depois. E ela queria participar ao vivo. Então, eu acho que isso trouxe de legal. As pessoas precisaram... A Marina Menezes, ela até tava aí, não sei se ainda tá, mas ela fez uma live com a gente na segunda-feira falando exatamente disso, que as clientes dela, ela teve que se reinventar, tá fazendo tutoriais, tá ensinando essas mulheres a criar contas no Instagram, a comprar pela internet. Ela até tá levando pras clientes dela as roupas, mas ela tá ensinando as clientes as que elas gostaram comprar pela internet. Então, com tudo isso também veio muita coisa legal, né? As pessoas estão evoluindo e aprendendo também. A Maria Clara falou, eu tô aqui. Beijo, Maria Clara. E outra coisa, Fernanda, não sei você, né? O que eu percebi também, e muitas pessoas estão se jogando muito em alguns vícios que já tinham. Isso é que às vezes me preocupa, sabe, Ana? E você... E não ter pessoas que estejam olhando pra elas nesse momento. Eu percebi em dois amigos, né, que... As duas vezes que me bateu um negócio, vou ligar pra ver como é que tá. Não tava... Não tava com uma goja de quem tava pra lá de Bagdá, né? Sozinhos, isolados, porque não podia haver filho. Então, eu falo, caramba, olha só. Então, eu falo. As pessoas que têm amigos, que sabem que estão isolados, sozinhos, manda whats, manda áudio, manda uma mensagem carinhosa. Liga! Antes, a gente odiava, lembra? Que tinha... Ah, ainda vem essas mensagens de bom dia. Hoje, a gente olha. Ué, não mandou bom dia? Não mandou bom dia pra mim hoje? O que tá acontecendo? Não me esqueceu? A gente se apega em coisinhas que antes a gente falava... Não é verdade? Não dava tempo, né? Não dava tempo. Se bem que agora a gente tem menos tempo ainda, porque parece que o meu dia virou quatro horas. Já era corrido. Mas, gente, eu acordo, começo a fazer as coisas e falo, como assim? Já acabou, né? Então, parece que você tá fazendo muito mais coisas. E aí, eu quero dar os parabéns pra todas as donas de casa. Nossa! Eu não sou, eu realmente sou, eu confesso aqui, eu não sou dolar recatada e dolar, porque eu não sirvo pra isso. E eu falo pra Ana, a minha colaboradora, todos os dias, parabéns, você vai ganhar o café, a mulher do ano. Porque eu levo o dia inteiro pra fazer o que ela faz em cinco minutos. Eu não consigo nem o dia inteiro. É um negócio que eu fico pensando, eu falo, gente, como é que ela consegue fazer tudo isso em meio período e eu tô o dia inteiro e não consegui fazer um décimo do que ela faz. Então, assim, é mais uma vez mesmo pra gente falar, as mulheres são danada mesmo, sabe? O pessoal não valoriza a dona de casa e eu vou te falar. Caramba! É verdade. Outra, outra, e uma, eu tava lendo, ó, você começa a ler vários livros, né? Eu tava lendo um livro Boa Sorte e lendo o livro, querendo ler, fazer outra coisa, já, já começando a querer entrar na... O povo! Aí, eu quero, é, eu quero ler duas coisas, quero ler isso, mas quero ler isso. Aí, comecei a rodar o Instagram, dois livros e queria ver ainda o Instagram, né? Aí, pum, aí vem um negócio assim na minha cara que eu falo que às vezes são os meus anjos, né, falando. Aí, dizer mais ou menos assim, acho que é laudice, né, que quem conhece os outros é sábio, mas quem conhece a si mesmo é iluminado. Aí, eu falei, é, olha, tu já querendo, dentro de casa, socada no sofá, querendo fazer três coisas ao mesmo tempo, mulher. Acorda, né, né, acorda. Aí, eu falei, não, esse eu vou ler depois, eu vou me concentrar nesse e não vou mais olhar pro Instagram. Pro Instagram. Porque eu falava, ai, não, porque aí eu não vou conseguir... Eu já começava a querer criar, não queria nada. Vive um dia de cada vez. É, e acho que é legal a gente aproveitar e aprender nesse momento a fazer os planejamentos, né, do dia. Então, mulheres, a gente tem mil coisas pra fazer. A Thais Amonzona e minha, personal de yoga, a primeira coisa que ela me ensinou, e eu achava a primeira queixa que eu dei pra ela, eu falava, meu Deus, eu sou muito apegada à minha família e ao meu trabalho e a tudo e não sobra tempo pra mim, eu não tenho tempo pra nada. Ela falou, pega um caderno, vamos fazer um planner aqui. E aí, você pegar de hora em hora e colocar o seu dia, organizar o seu dia lá. Então, tem o horário do meu café, o horário do meu não sei o quê. E aí, você pactuar isso com as pessoas que você ama, com as pessoas que te entendem. Falar, olha, eu tenho pra você tal horário do meu dia e ele vai ser mais intenso. E eu falava, meu, isso não vai funcionar, né? E na primeira semana, eu cheguei pra minha mãe e falei, olha, eu venho aqui todos os dias, mas eu aprendi a fazer um planner. E essa semana eu tenho pra você segunda-feira das oito às nove, terça-feira tal dia e sexta-feira. Então, vamos escolher alguma coisa muito legal pra fazer. E é o que foi sensacional. Porque eu vinha pra cá e a gente fazia visita. Eu ficava no sofá e a gente não ficava lá. Tipo, ah, e aí? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tô indo embora. Não, naqueles horários que eu reservei pra ela, a gente fazia alguma coisa real. Então, a gente saía pra jantar, a gente foi tomar um café, a gente sentou pra jogar alguma coisa. Então, assim, os planejamentos que eu nunca imaginei que era tão importante na nossa vida. O planner, né, que hoje tá em moda aí, o planner, é muito legal. Então, pegar o seu dia, dividir ele, vai render muito mais. Principalmente quando a gente tá em home office. Porque eu não conseguia, eu levei um tempo pra entender o horário que eu tinha que sentar e falar, olha, não falem comigo porque eu preciso produzir. Então, assim, essas coisas são muito loucas, né? A gente tá acabando quase, tem quatro minutos pra nós. Tá, tá mesmo, quatro minutos. A gente podia pôr uma música, né? Por favor, vamos colocar uma música. Eu sei que é boa nisso. Vamos pôr uma música que eu acho que é... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver. Vamos ver. A Fúvia, que essa passada entrou. Dá pra ouvir? Tá. Tá dando pra ouvir? Tá? Tá. É isso que eu desejo pra todo mundo, ó. Eu quero amor, eu quero tudo o que for, bem colorido, tudo o que for leve. Não me atrapalhe, eu tenho um objetivo e a vida é breve. Eu não canto porque a minha voz é péssima, mas você pode cantar porque a sua voz é maravilhosa. É isso aí, gente. A gente tem que cantar, a gente tem que dançar, a gente tem que liberar hormônios que mantenham sempre a gente feliz. E se você não tá num dia feliz, meu, tá bom também. Quer chorar? Chora no chuveiro. Depois canta. Faz isso aqui, ó. Ó, Andréia. Tudo o que for, bem colorido, tudo o que for leve. É, o último minutinho nosso aqui, eu quero agradecer a sua participação. A gente tá encerrando todo mundo que participou aí com a gente. Um beijo maravilhoso pra todas vocês e todos vocês. Quer pisar na boca, Cláudia? Um beijo pra você. Foi uma delícia dividir esse espaço com você. Você sempre muito alto astral, trazendo a sua experiência sempre e engrandecendo aí os nossos papos. Obrigada, amiga. Obrigada, Fê. Obrigada. Olha, foi bom pra você a nossa primeira vez. Ufa, uma delícia. Liberamos. Liberamos. Agora tá fácil. Olha, um beijo pra todo mundo, gente. Um beijo. Obrigada, obrigada. Obrigada. Amanhã tem live 21 horas e 22 horas. Hoje tem a reprise do nosso Na Palma da Mão na TV com o canal 11 da NET. Beijo. Vamos lá, vamos terminar cantando. Moroim Moroia ah é Música 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 Tchau, tchau.